Transcrição e Legendas Pedro Negri Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Orsinha Eclipse falando e no vídeo de hoje temos vários drops de itens bis do Summer Update. Então vários PTs conseguindo finalizar o boss final e droparam vários itens, inclusive o item da montaria também. Então vamos para o vídeo para a gente ver esses drops aí que aconteceu. E aí Eu quero ser o melhor no jogo, investo em meu nome, check, não restraintes, eu me obsesso com a dor, eu ingesto, eu retendo, assesso e eu mudo, possesso, eu vou ser livre um dia de sociedades, restraintes, dinheiro, clã e fama, a doença, 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 a doença. Porra, cara deu o HS nele, velho, esse caralho, maluco deu o HS, mano, que isso, mano, o cara deu o HS no cara, velho. Olha isso, velho, olha isso, mano, olha isso, velho, olha isso, velho, olha isso, mano, olha isso, velho, olha isso, mano. Já era Dá, se dá, 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 dá Cara, fone automático, velho Estaca no Renan, estaca no Renan, estaca no Renan Se tu estaca no Renan, sai Só um pôrri Caralho, mano Não, mas eu saí, eu saí, eu saí Acesse agora, link na descrição Então pessoal, o Tia Blackjack está com um novo sorteio Dessa vez é um Lion Longbow Tier 4 No mundo de Dibra Então vamos participar, dia 30 agora de julho Já vai ser o sorteio deste item Então quem não está participando, participe já O link está na descrição Jogue agora a nova temporada Enfrente bosses diários Obtenha o pergaminho dos bosses Conclua bestiário e missões Questes instanciadas Entre agora em frente diversos desafios E comece sua jornada em busca do dobro Sejam muito bem-vindos ao mundo dos Revelations Aventuras épicas o aguardam Com sistema de market Sistema de shopping game Roleta Hotcase Eventos PvP Premiações em dinheiro E muito mais Venha se divertir E ganhar com Revelation Server Nossa senhora, mano Toma banho Não, mano Não, 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 não Não, 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 não Não Tá maluco Não, tá maluco, mano 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 Cara, mano Ele nem apareceu, cara Foi, foi, foi Eu mato ele, cara Não, não, não Não, não, não Eu acho que é bom vir Vem dar os caras aqui Pra desagrar os bichos aqui R, 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 R Que merda, o bagulho não foi, cara Demais o bagulho não foi, cara Ah, a hanar Hanar A, o 2k, o 2k, o 2k O 2k O 2k O 2k O 2k O 2k Por que que ele colocou o 3? Travei, morri. Não. Morri muito? Eu tô sem negócio? Cadê meu toalhinho? Morri. Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. Eu pulso o solo por fora, dou meus corres, e depois nós se encontra e faz... Caralho! Dropei coisa, viado. Muito até de skin lag. Aí, pô. Fora da minha grubs agora, pô. Tinha cagão, sem exceção. Agora eu virei em mim, assim. Nada. Caralho, meu do Skimor, velho. Mentira, mano. Mentira, velho. Double drop, que isso? Que isso, velho. Tava branco também, mano. Que isso, velho. Do Neida. Do Neida, mano. Ele é mais cagão ainda. Montariazinha aí. Do Updates, está on the line, meu parceiro. Montariazinha, o país está on the line. Eu peguei aqui, pois, figurina. Ninguém pegou o bag, velho? Qual a montanha? Joga aí, Kevin. O cara jogava logo aqui. Deixa eu clicar nela pra saber se é só uma ou quatro, Kevin. Na moral. É sério, presta aí. Que coisa? Ah, meu Deus. Boa, desmalte. Não, não. Droppei coisa, velho. Droppou? 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 Droppou. Droppou? Droppou. Droppou? Ah, gostaria. É, uma parte dela, velho. O que é a ferradura? Aham, trepei a ferradura. Oh, é isso aí. Caralho. É, tá aqui, espinto o arroz e chupo. É isso aí? Vamos, 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 vamos. Ó, o primeiro, o primeiro. Olha aí, Kevin. Olha aí, Kevin. Não, eles falaram que ia dar pra droppar, pô. Nasceu o TP. E aí? Beleza. Acerta o boss, mas qualquer coisa, foca nos TP dos Budijão. É nóis, porra. Eu não peguei em nada. Pô, boletão. Fala quem que cê pegou. Eu peguei. Caralho, foi bonito aqui, né? Peguei um... O que que tá na feira aí? Eu peguei esse club de doanão. Caralho? Cadê o cara que queria comprar clubinho no shit? Filha da p***. Só droppou uma só, eu tirei print aqui, não peguei nada não. O cara tinha que pegar clube de doanão. Pô, dá pra refazer daqui 3 dias. E aí? Aquela hora lá, mano, que eu bati a preta da preta. Tomei arredo. Crossbow, bis. Caralho, God? Crossbow. Crossbow? Alguém da live aí que quiser comprar, tá vendo, viu, rapaziada? Então, pessoal, gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. E o que vocês acharam do vídeo? Deixem nos comentários tudinho. E olha, o pessoal tava com muita sorte, né, gente? Droparam bastante itens já novos. Inclusive o boa aí, que eu acho que é um item muito bom, né? E quem quiser, pessoal, dar uma forcinha pro canal aí. Deixar aquele pix ou fazer uma doaçãozinha em coin. Ajuda muito o canal, tá bom, pessoal? Porque ainda não voltou a monetização. Então, até voltar a monetização, você não tá me ajudando bastante, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Então, pessoal, a monetização do canal ainda não voltou. Então, quem puder dar aquela força de me dar aquele pix, ajuda muito, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.